Olha, a gente começa repercutindo aqui, ó, um assunto, é... O aeronave que saiu de Governador Valadares para o estado de Santa Catarina caiu antes de chegar ao destino. Os destroços do avião foram localizados durante a madrugada, né? Uma das vítimas era de Governador Valadares. A equipe da TV Leste preparou uma reportagem e você confere agora. Traça aqui, pode balançar. As vítimas do acidente aéreo são Antônio Augusto de Castro Santos, empresário de Governador Valadares, na região Leste Mineira, e Geraldo Cláudio de Assis Lima. As autoridades encontraram os corpos carbonizados nas primeiras horas do dia. Quem ouviu o barulho do acidente pensou que fosse outra coisa. Estava ali atrás de casa, ali, tratando meus animais, ali. E o avião veio de sentido de garuva, Curitiba, aqui. Aí, estava tudo fechado, morro, tudo de encerração e coisa. Na hora, aí eu escutei um batido, assim, tipo, direção à antena para lá. Na hora, eu estava as crianças brincando ali, nem pensei o que podia ter acontecido. O avião saiu deste aeroporto Coronel Altino Machado, aqui em Governador Valadares, com destino a Florianópolis, capital catarinense. Tentou pousar em Joinville, mas arremeteu-se e caiu em uma região de mata. A viagem estava prevista para durar três horas. O motivo da tentativa de pouso na cidade de Joinville, em Santa Catarina, ainda é desconhecido. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, informou que técnicos já foram enviados ao local do acidente e que a conclusão das investigações terá o menor prazo possível. O avião que pertencia a uma construtora de Belo Horizonte era o modelo Beach Aircraft, modelo 95B55, de 1982. Realizava serviços aéreos privados e estava com a certificação de verificação de aeronavegabilidade regularizado, com vencimento apenas para 2025, de acordo com a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. A informação é de que o proprietário do Bimotor o adquiriu há poucos dias.